Quando não tinha nada, eu quis Quando tudo era ausência, esperei Quando eu tive frio entre mim Quando eu tive coragem, fiquei Quando chegou, carta abri Quando ouvi, sabe, foguei, tá, dancei Quando o olho brilhou, entendi Quando criei asas, voei Quando me chamou, eu vim Quando veio, me tava aqui Quando lhe achei, me perdi Quando vi você, minha parede, me chamei Na mar de sair, me esclarei Desaiar, desaiar, ainda doando Eu vou, eu vou